Aham, a gente bota pra samba na hora Rádio da cultura, batalha do tag, o que vocês querem ver? Só que vem Rádio da cultura, batalha do tag, o que vocês querem ver? Só que vem Puta que pariu, pera calma né menino, você tá ligado que eu faço tranquilão Vai tomar no cu, hoje eu tô amassando, eu vou ganhar e não vou dividir a premiação Porque eu quero que tu se foda, papo é reto, meu parceiro tá ligado que comigo ninguém pode Essa porra aqui é batalha de MC, mas tu tá vestido igual um canto de pagode Puta que pariu meu mano na moral Tá ligado mano que tu é capacho Tá igual um cantor de pagode, o seu nariz parece até um caju pra baixo Puta que pariu meu mano, você tá ligado agora que é na autoestima A sua irmã escuta caju pra baixo e deixa a minha piroca pra cima Sinceramente não é menino Quer me gastar, você tá brincando Quer falar que eu tô parecendo um pagodeiro, seu casaco do exército nigeriano Puta esquisito, igual o cigarro quebrado Sinceramente não é menino, nesse momento agora eu te mato no improvisado Olha só o que você falou, você pagou de vacilão Você falou perante os cria que não vai dividir a premiação Se você não dividir o prêmio, você vai apanhar pro Draco e pra Devilzinha, João Vai te enfiar ali a piroca, tu se adianta É melhor tu correr, que ela vai enfiar o pau no seu cu e falou que vai sair na sua garganta Porra, apanhar pra essas merda Tá ligado mano que tu é comum Vem você, Draco e Devilzinha nessa porra Junta os três que não dá um Aperreta o mano na moral Pega a levisão que eu chego aqui na parada Do exército nigeriano, o seu pai na segunda guerra tava montando barricada Vem você, Draco, Devilzinha, junta os três que não dá um Ele falou que pode ir, vamo fazer o revezamento pra ver quem vai comer o seu bumbum Bumbum guloso Ele falou que vai primeiro Calma guloso Nada a ver meu mano, na moral, sabe que é o argumento Bumbum guloso é o seu Que mastiga o saco e a bola ao mesmo tempo Papo é reto mano, na moral Tá ligado que eu vou até o fim A xereca da sua irmã quando tá mijando Parece a boca de uma vaca comendo capim Sinceramente, sabe que eu tenho argumento A xereca da sua prima parece a cachoeira de macacu Ah não, aquilo é escorrimento Na palinha Ela fala que o único produto descartável que ela usa é calcinha Porra, tá ligado meu parceiro na moral Sabe que eu vou na fé A sua prima que usa é descartável Que a calcinha dela é um coador de café Falam cachoeira de macacu Tá ligado que esse é o papo A sua irmã só dá pra preto quase azul A xereca dela é a cachoeira do macaco Quer falar de coador de café? Por isso ele tá sem sorte Ele fala que não toma café na cafeteira Porque ele afirma que no coador é mais forte Vacilão Comedinha Irmão, tu não vai dividir a premiação? Então o geral vai comer sua bundinha Segundo canal Filha da puta, eu moro na Ipuca Tava desfilando de twist com a mãe dele na garupa Depois ela falou, a ideia tá maluca Rafael quer entrar pra boca, me mostra tua bazuca Ela que leva um tiro de canhão Mas sendo que ela já é o próprio canhão Sinceramente ela entrou em ascensão Ela parece um tizil porque tá cheia de canhão E teu pai, na favela pendurou um tizil Teve operação, o passarinho tomou um tiro de fuzil Teu pai é um infeliz Apanhou por cana porque falou que a boca fica embaixo do nariz Tranquilo Bagulho é doido, meu parceiro sabe eu vou na improvisação Não fala da Ipuca que tá covarde Lá porco, trabalha de Uber e jacaré de mototáxi Teu pai foi comprar maconha no Catarina Sinceramente esse cara me desanima Ele foi comprar maconha lá na linha do trem Pegou cinco nota de dois amassados e falou Dá melhor que tu tá rindo Porra, e seu pai que acha que a cria Chega com a Mariola e fala Eu quero ver especiaria Parada é louca Seu pai não é o Zé Pequeno Mas tem medo do cenoura E seu pai? Que foi pra lá depois do tanque Deram o bicho pra ele e falou Caralho, tem skunk? No improvisado Teu pai rouba pastelaria pra apertar no Sedanapo Apertar no Sedanapo Tá ligado meu parceiro Sabe que tu não é atleta Seu pai falou Que é maconha do Peru Tu respondeu que sim Ele tirou a maconha da cueca Teu pai roubou uma banca de jornal Falou Vou fumar um baseado radical Ele tava até ouvindo o Racionais Apertou um baseado no jornal e falou Baseado em fatos reais O seu pai tava portando fuzil E a sua mãe portando maglock Tá ligado meu parceiro Que eu faço no hip-hop Seu pai portando fuzil Sua mãe trocando maglock Seu pai te trocou por um Tziu E a sua mãe por uma Leonoff Tira o paruimpa aí pô Mas vocês que pediram Então tem que vir trazendo o ritmo Trazendo a vibe, certo? E o Johnny MZ? Johnny nunca vai ter fim de coroche Eu disse Johnny nunca vai ter fim de coroche Jáaaa Tão vendo? Uou, 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 uou Não mata ele cara 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 Seu pai que cara Seu pai falou a verdade eu engulo Sinceramente esse papo eu não assumo Aí ele falou a verdade eu engulo Teu primo ficou tordeada na praia Ele botou na galinha e falou canta de pulo Sua mãe que falou isso seu ceboso E não contava que verdade era o nome do meu gozo Tá berreto mano, tranquilão, sua mãe engolindo meu gozo falando, hum tá muito bom A sua mãe tava cheia de neurose, ela falou que meu pau tinha fimose Eu falei, que isso, para de neurose, mas ela só não engoliu que tem tolerância à lactose Tolerância à lactose, tranquilão, pelinha na sua casa é a fimose do seu irmão Tá ligado que tu é doente, quando eu tinha fimose a sua mãe arrancou com o dente Pelinha é a fimose do meu irmão, que coisa linda, ele chega lá em casa e fala, ai tem petisco ainda Quem entendeu, entendeu seu fresco, você fala, caralho, crocante é o torresmo Não, é petisco, vou falar pra tu, eu pego a garrafa pets e enfio no seu cu Tá ligado mano, tu não é um bom moço, a xereca da sua irmã, pra nós é tiragosto É tiragosto, eu sou bom moço, a xereca da sua irmã é um banquete no almoço Sinceramente a rima tá uma beleza, e a sua mãe de quatro de noite é uma sobremesa Tá berreto mano, no compromisso, depois que eu chupei a xereca da sua irmã, eu até usei isso Eu sou elegante, sua irmã tem que lavar a xereca com o desinfetante Ah, tem que desinfetar E aí, vamos lá, milzão tá valendo, o cara já falou que não vai dividir, então milzão Mão pra cima e muito barulho para Fael Mão pra cima e barulho para Pequê Por isso que ele não queria dividir, entendeu? Eu me recuso a perguntar de novo Por isso que ele não queria dividir, ele já estava confiante Pra confirmar, mão pra cima, Fael Mão pra cima, Pequê Desta forma, eu tenho a honra de declarar mais uma vez Pequê Grande campeão da batalha do tanque Pra você levar pra casa, meu camarada